o banco então tem 1,60 de comprimento para três lugares suporta até 300 kg e o melhor é o banco de área externa banco para você colocar no seu jardim você já tem um belo jardim como esse porque como você pode ver a madeira é de excelente qualidade e é aplicado na madeira o produto Sten o produto Sten impregnante é esse produto que protege e assim o seu banco seu banco de jardim não vai estragar é o banco que não vai você compra e deixa tranquilo que ele não vai estragar ele está nesse momento está pegando o sol inclusive o sol aqui das duas e meia da tarde R$ 790 já com o frete e o melhor já com frete grátis para São Paulo Grande ABC Campinas Sorocaba Jundiaí e região e você tem claro todo o nosso suporte aí no WhatsApp 11 9 44 90 19 04 E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma